Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera. Galera, esse item já está disponível agora com duas mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, certo? Nós vamos ter que vir aqui, ó, ele começou, vou apertar a pausa aqui e se matar, já volto. Então, galera, voltei aqui, o que a gente tem que fazer é o seguinte, matar 20 play lá na partida, eu ganho item ou ter a moeda. Se você tiver essa moeda aqui, é só vir aqui e resgatar, ou então você vai ter que matar 20 play ali. Galera, aqui é aquela mesa lá, o breakpoint ali, tá vendo? Você tem que ficar ali. Se cair só a vez de matar as pessoas, você mata. Quando você matar 20 vezes, galera, matar 20 play lá, você vem aqui e resgata o item, beleza? Beleza? Então é isso, galera, pra pegar esse item, é só você esperar e a partida, se você conseguir matar 20, você vem e resgata o item, beleza? Vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo pra quem quiser tentar pegar o item, certo, galerinha? Então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! 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 Tchau!